Corrosões causadas pelo petróleo. Pesquisas inovadoras, bastante interessantes. Vem aqui e coloca a posição do que está sendo feito em matéria de soluções viáveis e alta tecnologia. Professor Hermes, fala pra gente de que forma foi a sua pesquisa e onde ela vai chegar. Então, a minha pesquisa começou através de um projeto do meu doutoramento. Ela visa estudar a corrosão de aço carbono, que é um aço muito utilizado na indústria petrolífera, corroída pelo petróleo. Então, a nossa ideia é contribuir nos processos, é elucidar os processos corrosivos que ocorrem nesse meio, de forma a contribuir em prevenções de corrosão e nesse tipo de indústria. Agora, à medida que o petróleo passa num tubo, ele vai por anos e anos sendo utilizando a mesma forma de distribuição, tubulações em si. Ela acaba sendo corroída pelo petróleo? De que forma? Sim, o petróleo contém, além da fase de hidrocarbonetos, que é a principal constituição dele, agentes corrosivos, como sulfeto de hidrogênio, água do mar, ácido carbônico, ácidos naftênicos, que são agentes agressivos ao aço. Então, dependendo da composição desse petróleo em relação a esses agentes, a corrosão pode ser mais intensa com o tempo, e podem gerar fraturas, tipos de danificações nessas estruturas, e causar vazamentos ou outros tipos de danos à indústria, nesse sentido. Normalmente, quando se rompe um duto, principalmente aquele que passa no mar, vai se causar um dano, um impacto ambiental. Isso também tem um aspecto bastante interessante para a área ambiental. Minimizar esses tipos de problemas é uma das soluções interessantes para quem pensa em ciência, não é não? Sim, é justamente nesse ponto, porque você sabendo os processos, como que eles acontecem, em relação ao nível fundamental, você pode ser evitado a partir de planejamentos futuros, durante o planejamento da construção dessas tubulações, em relação ao material que vai ser aplicado. Então, nesse sentido, a nossa pesquisa visa contribuir nesse sentido. Agora, dentro dos seus laboratórios, nos ensaios que foram feitos, explica um pouquinho como que foi tudo isso ensaiado. Então, foram feitos análises em laboratório, com amostras reais de petróleo e o aço, e foram utilizadas técnicas eletroquímicas para fazer esses estudos. A técnica que eu utilizei foram técnicas de impedância eletroquímica e ruído eletroquímica, que são duas técnicas apropriadas para esse tipo de meio, porque o petróleo é muito resistível, a resistividade elétrica e iônica dele é muito alta. Então, essas duas técnicas se tornam mais propícias para fazer esses estudos em relação aos fenômenos de corrosão. Então, essa técnica de ruído eletroquímico, ela nos propiciou separar os diferentes tipos de corrosão que ocorrem no aço, que uma das principais causas é quando o aço é atacado pelo tipo de corrosão pontual, que é uma corrosão que acontece de repente e se propaga muito rapidamente. E essa técnica tem essa vantagem em relação a muitos outros, que consegue detectar e diferenciar esses tipos de corrosão e quantificar também. Então, esse foi um ponto vantajoso de utilização dessa técnica. Agora, na Universidade Federal de São Carlos, no LIEC, onde você está localizado, o corpo docente de pesquisadores e de orientadores é bastante amplo. De que forma isso aconteceu? Qual foi a interação? Como vocês trocaram experiências e informações? Como que tudo isso aconteceu? Então, juntamente com os professores, escolhemos adequadamente as técnicas de serem utilizadas, de maneira que essas propiciassem os melhores resultados para a investigação nesses estudos. Agora, esse resultado rendeu prêmios, prêmios em congressos, consideração pela sociedade científica? De que forma aconteceu e como você apresentou tudo isso? Sim, esse estudo específico do técnico de ruído eletroquímico foi utilizado. Ela rendeu um prêmio por apresentação de melhor pôster no InterCore 2012, que aconteceu recentemente, de 14 a 18 de maio, em Salvador. É uma reunião de corrosionistas do Brasil, que envolve quatro eventos, que são o Congresso Brasileiro de Corrosão, envolve o 14º Concurso de Fotografia de Corrosão, o 4º Congresso Internacional de Corrosão, e outro evento, que são técnicas de proteção à corrosão. Então, o InterCore contou com mais de mil participantes, e, dentre desses mil participantes, estavam apresentados cerca de 300 pôsteres, em diversas áreas, contribuindo no setor de corrosão. Esse meu trabalho, então, foi premiado como melhor apresentação em forma de pôster, que é o trabalho onde foram analisados os processos de corrosão no aço carbono, em meio de petróleo, utilizando o ruído eletroquímico e a análise de ondaletas. Perfeito. Agora, se nós fôssemos entender melhor, ou melhor, se nós fôssemos explicar tudo isso para as pessoas que pouco entendem de ciência, mas que queiram entender. Imaginem, assim, num trânsito, vários carros buzinando. De onde será que vem a buzina de um, por exemplo, de uma Cherokee? Como que a gente pode fazer, por analogia, a comparação do seu trabalho, no meio de um trânsito, com carros buzinando. Dá para fazer por analogia e explicar de maneira leiga esse trabalho que foi desenvolvido de maneira exemplar? Sim, eu vou tentar usar essa analogia, então. Então, supondo que os processos corrosivos sejam como veículos num trânsito. Quanto mais intenso esse processo, maior o número de carros, maior o número de buzinas. E como separar isso, então? Então, essa técnica de ondaletas é uma ferramenta matemática, que, através de equações e algoritmos, ela consegue separar a frequência do sinal, ou seja, o número de buzinas, no caso do trânsito, pelo tempo. Então, eu consigo extrair as diferentes intensidades de buzina, que podem ser correlacionadas ao tipo de veículo, e a intensidade de buzinações, a frequência de buzinas, que pode ser relacionada à intensidade do processo corrosivo. Seria mais ou menos dessa maneira, então, que funciona esse processo de análise do sinal. Agora, o Brasil ganha com tudo isso. A sociedade ganha. Nós ganhamos. De que forma se ganha quando se pesquisa as coisas dessa natureza? Essa economia para o país, facilidade em detectar um possível problema, inclusive na área estrutural, ambiental, em várias vertentes? Explica um pouquinho para a gente como tudo isso chega ao cidadão comum. Sim, ela acaba contribuindo muito, sim, de certa forma. Porque, embora o estudo aqui seja de nível acadêmico, quando ele é extrapolado para a área industrial com aplicação, você tem economia de dinheiro, você evita acidentes, entendendo esses processos, como eles acontecem, você pode evitar muitos acidentes que ocorrem por falta de entendimento. Então, dessa maneira, o nosso trabalho acaba contribuindo para a indústria e para o desenvolvimento do país, consequentemente. Consequentemente, tudo isso ajuda, mas mais do que ajudar, ajuda o país a crescer.